Olá gente, eu sou Dida, sócia e guia da Somaz Carioca e estou hoje aqui para convidá-los a um passeio chamado Ilha Fiscal, que muita gente passa ali pela Praça 15, pelo centro do Rio, olha para o meio daquela baía e não imagina o que castelo é aqui, se alguns quando vem, né? E é um castelo que nós temos no meio da Baía de Guanabara, que na realidade não é de moradia, que muita gente fica achando que era algum castelo de moradia, quem vê, mas na realidade era o nosso escritório, que era uma ilha fiscal, praticamente alfândega, né? Nossa primeira alfândega, em que foi realizado o primeiro baile e quando as pessoas começam a ter uma noção que aquilo faz parte da nossa história, que está ali no meio da Baía de Guanabara e eles nunca perceberam, ó, curiosidade bate e é muito bom que isso aconteça. Eu marco um ponto de encontro com vocês ali no Centro Cultural da Marinha, que é ali próximo à Praça 15, é o centro histórico. Nós vamos fazer um passeio pelo espaço cultural, eu vou levá-los a uma nau do conhecimento, que vamos trabalhar uma linha da história, né? Começamos no anal do conhecimento todo em madeira, tendo noção do que eram as iguarias, o que os marinheiros passavam ali ontem o mar e dali nós passamos por um helicóptero, onde vocês podem fazer fotos, entrarem dentro do helicóptero e todo mundo ama. Dali nós vamos para o submarino, que é mais interessante ainda a vivência, porque vocês podem adentrar, vão ter noção das camas, a cozinha, de como eles se alimentavam, de como eram feitas as higienes, né? Porque ninguém tem noção de que pode ser, mas o espaço é bem confortável, com ar-condicionado, não vai ter aquela sensação quente, né? De um submarino ali ancorado. Saímos do submarino e vamos em direção ao nosso navio de guerra, que também fica ancorado, que vamos adentrá-lo, viver todo o espaço que esse museu que eles montaram, né? Com documentos, fotografias, falando sobre a nossa história da Marinha Nacional. Saímos dele e vamos, enfim, embarcar para a nossa ida à Ilha Fiscal. E a Ilha Fiscal é um espetáculo, gente. Na arquitetura, somos recebidos pela guia da Marinha, que fica ali aguardando para levar todos, né? Vamos direto a uma sala de vídeo em que é passada a história e o que foi... A história do baile, principalmente, que é um dos pontos cruciais do que é a Ilha Fiscal, né? E ela vai demonstrar para a gente o que eram roupas, a indumentária, o comportamento de época, né? O que aconteceu, até algumas fofocas. A gente vai conseguir saber mais sobre o primeiro baile ali na Ilha Fiscal. Dali, subimos e vamos até um terraço, onde é espetacular, com um mobiliário, mosaicos ingleses que vinham da época. As fotos, de novo, ficam um espetáculo. E todos os salões onde aconteciam, o salão de dança, é uma vivência maravilhosa. Eu sempre dou um intervalo para que vocês possam tomar um cafezinho, uma água, quem quiser. Embarcamos de novo na escuna e dali vamos voltar para o Espaço Cultural da Marinha, onde eu faço um convite a todos, né? Aí já estão todos integrados, querendo até mais. E eu levo vocês até um restaurante chamado Cais do Oriente, que é um espetáculo. A arquitetura, o espaço, a gastronomia, todo ele é o prazer 2 do grupo, quando vai comigo, tá? Mas eu sempre peço a vocês, para vocês não esquecerem do protetor solar, tá? Prender cabelo, quem não suporta a ideia de vento, porque querendo ou não é um navio, o navio tem vento. E vai acontecer, meninas, principalmente vocês, sapatos confortáveis. E eu aguardo vocês no nosso passeio da Ilha Fiscal, que é sensacional. Gente, valeu, obrigado, espero vocês lá, hein?